Na hora da treta Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Minha chota, amor, tá bom demais Eu vou pra frente, você vem empurrando atrás Quero trepar, quero foder, quero trepar, quero foder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ, quero você Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ quero você Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Na pica, na pica, na pica não vinha sentar Na pica não vinha sentar Na pica não vinha sentar, sentar, sentar Não pode sentar Senta, sentar, sentar Não pode sentar Senta, sentar, sentar Não pode sentar Senta, sentar, sentar Não pode sentar Na hora da treta, ela sabe como é que faz Na hora da treta, ela sabe como é que faz Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Minha chota, amor, tá bom demais Eu vou pra frente e você vem empurrando atrás Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ, quero você Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ, quero você Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Na pica, na pica, na pica novinha sentar Na pica novinha sentar Na pica novinha sentar Sentar, sentar Então pode sentar Sentar, sentar, sentar Ai, 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 ai Sentar, sentar, sentar Então pode sentar